RKA4JL Olá! Bem-vindos a mais uma aula da Khan Academy Brasil. Hoje, vamos ver quais plantas nós usamos na nossa alimentação. Então, vamos lá! Vamos começar falando das raízes. Quais raízes nós encontramos diariamente quando vamos comer? Bons exemplos dessas raízes são a batata doce, a beterraba, a cenoura, a batata, rabanete. Todos esses alimentos são raízes de plantas que armazenaram muitos nutrientes e nós adquirimos esses nutrientes na hora da nossa alimentação. Bom, nós também podemos aproveitar os caules das plantas. Bons exemplos de caules comestíveis são a cana-de-açúcar, o palmito, o aspargo, certo? Agora que já vimos as raízes e os caules que nós podemos comer, vamos ver também as folhas. As folhas encontradas no nosso dia a dia são alface, couve, espinafre, manjericão. São, basicamente, todas as folhas que você vê na salada. Algumas flores nós podemos comer também. Essas flores são a couve-flor, o brócolis, a camomila. Elas também servem como alimentos com muitos nutrientes, que ajudam muito o nosso organismo. No nosso dia a dia, também é possível encontrar alguns frutos, como azeitona, milho, tomate, berinjela. E não podemos esquecer também das sementes, como soja, amendoim, castanha, ervilha e feijão. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!